Ela falou pra mamãe que vai ficar bem tranquilinha Vai estudar na casa da amiguinha Ela falou pro papai que vai ficar bem tranquilinha Vai estudar na casa da amiguinha Ô menina safadinha, mas de mim tu não se esconde Ele cai e me falou que eu te encontro lá na Marconi E me falou que eu te encontro lá Raspando a placa, batendo no chão Batendo a bunda, 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 bunda de mão E todo fim de semana você tá Raspando a placa, batendo no chão Batendo a bunda, 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 bunda de mão Bunda, 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 bunda de mão Bunda, 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 bunda de mão E todo fim de semana você tá Oh, 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 oh Sapequinha Dá uma ajoelhadinha Dá uma ajoelhadinha Dá uma ajoelhadinha Dá uma ajoelhadinha Que eu vou deixar Tu dá uma mamadinha Mamadinha Tu dá uma mamadinha Tu dá uma mamadinha Tu dá uma mamadinha Que eu vou deixar Tu dá uma mamadinha 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 Tu dá uma mamadinha Tu dá uma mamadinha Tu dá uma mamadinha Tu dá uma mamadinha Ela falou pra mamãe que vai ficar bem tranquilinha Vai estudar na casa da amiguinha Ela falou pro papai que vai ficar bem tranquilinha Vai estudar na casa da amiguinha Ô menina safadinha, mas de mim tu não se esconde O LK me falou que eu te encontro lá na Marconi Que me falou que eu te encontro na Rastando a placa, batendo no chão Batendo a bunda, bunda, bunda de grito Batendo a bunda, 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 bunda de grito E todo fim de semana você tá Aspanou a placa, batendo no chão Batendo a bunda, 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 bunda de grito Basildo da bunda, bunda, bunda de grito E todo fim de semana você tá Oh, só pequinha Dá uma ajoelhadinha, dá uma ajoelhadinha Dá uma ajoelhadinha Que eu vou deixar Tu dá uma mamadinha Tu dá uma mamadinha Tu dá uma mamadinha Que eu vou deixar Tu dá uma mamadinha Mamadinha Tu dá uma mamadinha